É, hoje eu não fui lá assistir pessoalmente, tô assistindo o show do Bruno aqui pela TV e ele acabou de falar o seguinte, ele acabou de abrir o show e falou galera, é só falar um negócio pra vocês, eles tão gravando isso daqui depois dá pra vocês assistirem, o que vocês acham de guardar o celular e curtir o momento, bicho? Gente, o cara é foda mesmo, isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu tô na plateia e às vezes quando eu tô no palco, porque não quando alguém faz um registro assim tipo, ah, porque hoje em dia o celular é pra isso, a gente faz registros e eu quando vou num show, eu faço uns dois, três stories mas tem gente que tipo, filma muito e eu entendo que tem gente que faça isso pra dividir com pessoas que não tão lá eu entendo que tem, às vezes tem fã clubes que façam isso pra quem tá lá, não tá lá mas pra quem tá lá fazendo show, tipo a gente, quando vai fazer um show e isso é uma coisa que pode ser um show gigante, um show médio, um show pequeno pode ser o cara que tá fazendo o barzinho o artista tá vivendo aquele momento e às vezes rola uma parada de falar pô, a galera tá mais preocupada com a recordação do que com viver e isso é um negócio que assim, eu já vi vários artistas falarem em off eu já vi várias conversas da galera falar no backstage mas nunca tinha visto alguém mandar essa num palco assim mais uma lição ô gente, eu já recebi mensagem aqui de gente pedindo desculpa gente falando que não vai mais levar celular não é isso vou até falar uma coisa quando alguém vai no meu show, filma, me marca isso é importantíssimo pra minha carreira de verdade porque tem muita gente que não faz ideia que eu existo que eu faço esse trabalho então isso é de uma importância ímpar por isso que eu compartilho as marcações eu não tô falando de quem vai e faz um story, faz outra coisa eu tô falando porque existe e assim, tem pessoas que assistem o show pelo celular e eu digo que assim eu não tô aqui pra falar como que a pessoa vai se divertir eu só tô falando que às vezes eu busco o contato visual e eu não tenho porque a pessoa tá assim, segurando o celular, olhando o celular é isso que eu tô dizendo não precisa assistir o show pelo celular inteiro curte o momento, é isso é um dos maiores covers do Michael Jackson do mundo acabou de bater um milhão de seguidores pra comemorar junto, flamos de arte ah, já quero que marquem ele nos comentários e me digam já conheciam o seu trabalho? é isso aí essa rede de denúncia ela vai aumentando à medida que a rede de proteção também aumenta então a gente tem que cada vez mais estimular, né que haja proteção pra que as mulheres se sintam confortáveis pra denunciar eu tava filmando ele sozinha ela foi lá na semana que vem o programa nacional de imunizações do Brasil completa 50 anos e a partir de amanhã o JH Kim Kim chama ele, alguém aí que é referência pra vacinação em vários países do mundo os repórteres Raquel Alorá e Fernando Rodrigues percorreram Hey, this is Jennifer Matton and I am coming to Portugal to Lisbon on October 4th and Porto October 7th with Rodrigo Teaser you don't want to miss this and I am going to miss this around with you Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.